boa noite tudo bem com vocês e obrigado pelo pics pics não pelo é super 7 acabou de mandar um super chat se fizeram a tarefa da live de hoje a tarefa era assistir o vídeo em vocês assistiram ou não é boa noite bernadette bevilacqua zuzu crepaldi de artes deca mamusca rubia vilmari chene maria helena bernadette fornazari carmen dolores rosane melo a rosane falou assim finalmente consegui chegar antes do zé boa noite zé é cuidado com veneno em agora tá começando aqui pra mim olha só como demora será que vocês estavam vendo tudo isso estava falando 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 deixa eu ver até onde tá peraí eu tô pegou até me uma coçada no nariz gente e pegou é glauça castelo branco boa noite dirce rambo dirce obrigado pelo super chat obrigado mesmo leninha boa noite sejam bem-vindas gente é o seguinte vamos lá a na última live carmen brigado pelo super chat também carmen valeu brigadão obrigado mesmo a vamos lá gente o que que é o que que a gente tá fazendo aqui hoje né vocês viram que a proposta da live é um pouco diferente eu já tinha comunicado na semana passada mas pra quem não tava aqui na semana passada eu quero antes de começar qualquer coisa de falar qualquer coisa eu quero situar você esta não é uma live exclusiva para iniciante ou para aquela pessoa que tá aprendendo a fazer tricô a máquina agora esta é uma live também que pode atender como tá descrito né inclusive na divulgação na no texto da descrição da live esta é uma live que também pode atender a um público que já faz tricô tá então carmen mais uma vez obrigado pelo pelo super chat sorraia boa noite boa noite boa noite a todos só agora tive conhecimento da live e já vai o picles obrigado sorraia obrigado obrigado mesmo drica a live para mim só entrou com quatro minutos depois não entendi o início da sua fala drica fica tranquila tá eu vou ainda nesses primeiros minutos de live eu vou introduzir o que que tá acontecendo hoje tá sorraia obrigado pelo pelo pico sorraia beijo obrigado mesmo tá então carmen dri a dirce a drica a drica não a sorraia já colaborando é financeiramente óbvio todos os membros do canal que estão aqui nesse nome verdinho é porque é membro do canal tá pra ser membro do canal e ter acesso a conteúdo exclusivo que é foi lançado já já tá lá disponível tem coisa que vai ser lançada ainda são lives tá aonde eu pretendo trabalhar um pouco mais o desenvolvimento das coisas a são lives exclusivas para membros 799 por mês você se torna membro do canal tricotando com o zé não se esqueça também que você pode colaborar via pics através deste qr code que tá aqui do lado tá então se você quiser sentir no coração achar que é legal colaborar financeiramente com o trabalho do canal tricotando com o zé você pode fazer por pics pode fazer por super chat pode fazer através do apoia-se sendo membro do apoia-se o link tá na descrição inclusive a e link para ser membro também tá lá para quem tem apple tá você maria parecida boa noite vanette boa noite tudo bem sim vanette tudo certinho a como eu tava dizendo você pode ser membro do apoia-se vinte reais ou mais você participa de um grupo de whatsapp organizado por mim tá com meu número pessoal né a você também tem a possibilidade é de comprar a apostila do canal tricotando com zé tá eu tô muito assustado gente porque assim essa apostila e ela 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 eu lancei a apostila em seguida fiquei doente e eu estou com mesmo com mesmo sintomas hoje é a mesma coisa a mesma coisa mesma coisa eu acho que isso daí é dívida imunológica não é possível mas é sintomas eles têm um porém tem uma espinha no meu nariz sabe aquelas espinhas enfim gente né porque eu tô falando da apostila e relacionando isso porque eu lancei a apostila fiquei doente tá foi bem ruim bem ruim mesmo mas agora estou melhor tá é a apostila que tem que assistir a live gente que eu já não tenho mais nenhum vestidinho aqui comigo tá mas é um vestido evazê infantil do tamanho três meses até o tamanho dez anos então são oito tamanhos aonde nessa apostila você tem esquema para cada um dos tamanhos tem toda a orientação você fazer o tricô perfeito tá e é uma apostila é uma peça para iniciante apesar de ter o remonte de pontos etc tal é uma peça que eu considero para iniciantes só tem ponto meia do começo ao fim tem o barrado rendado eu ensinei na live vai ter vídeo para tirar dúvida também então assim gente se vocês quiserem comprar a apostila da primeira apostila do canal tricotando com o zéu que ajuda muito também o trabalho aqui tá você vai fazer um pics para chave para esse que é recode aqui ou para chave de e-mail que tá na descrição tá é o mesmo tá vai para o nubank é 50 reais o valor da apostila com oito tamanhos diferentes mais uma série de orientações gráfico de cartela tudo muito bem organizadinho sumário interativo quer dizer você clica onde você quer ele vai direto para a página no pdf maravilhoso você pode imprimir tua apostila tá então faz o pics nessa chave de 50 reais e você vai mandar seu nome completo data de nascimento o comprovante de pagamento e um e-mail válido de preferência do gmail meio obrigado pelo pic pelo superchat angela maria do santos boa noite maria parecida boa noite então você vai fazer o pics para essa chave 50 reais vai mandar o seu nome completo sua data de nascimento seu e-mail válido de preferência o gmail tá quem comprou apostila vai ter que arrumar o e-mail do gmail que vai ser através dele que vai ser feita as lives exclusivas ela não é live nem exclusiva a gente é privada tá vai ser só para aquelas pessoas que compraram apostila tá deixa eu continuar aqui então você seu nome completo data de nascimento comprovante de pagamento seu e-mail válido eu tenho que forçar muito em cima desse e-mail válido do gmail tá para o seguinte número de whatsapp não é meu número pessoal esse esse é o número do canal tricotando com o zé ddd 11 9 30 47 84 89 ddd 11 9 30 47 84 89 faz o pics reúne comprovante nome completo data de nascimento e e-mail do gmail envia via mensagem para esse whatsapp que eu mandei que eu falei agora o ddd 11 9 30 47 84 86 eu estou falando o meu o troço certo é bem provável que eu tô mas eu deixo olhar é assim então repetindo ddd 11 9 30 47 84 89 tá bom para você comprar sua apostila em algumas horas não posso garantir que seja exatamente no mesmo momento mas assim a noite no dia seguinte certeza de manhã no mesmo dia com certeza você vai receber sua apostila via e-mail tá é uma apostila que o pessoal tá gostando bastante principalmente da organização de conteúdo é uma linguagem um pouco diferente traz o tricô comercial né que tem que ter uma grade tem que ter vários tamanhos tá tem duas lives de orientação para fazer ela e vai ter live exclusiva para vai ter live exclusiva para quem comprou a apostila tá privada né nem exclusiva privada certo zé trouxe amiga valdeni e a cida para te conhecer dê um aula para elas por favor serão iniciantes valdeni e cida sejam muito bem vindas obrigado pela presença aqui rosane obrigado por trazer mais pessoas aqui para o canal tá só vou ouvir hoje não estou bem de melhoras meu bem fica bem aí tá bom pode só ouvir não tem problema depois se você quiser pode perguntar que eu respondo demoro para responder um pouquinho vou dizer os comentários mas eu procuro responder todos eles tá certo então gente vamos lá serviço de live dado preciso por favor para que se você gosta muito do canal tricotando com zé de todo trabalho que está sendo feito já foi feito está sendo feito e será feito né se você quiser que esse trabalho seja de fato feito né quiser colaborar para que isso aconteça e você a zé eu não tenho como colaborar financeiramente beleza você pode curtir comentar compartilhar curtir essa live já de agora deixa seu like nessa live não esquece deixar seu like tá você tá assistindo depois ó vai lá e dá seu like já também tá bom não precisa ser no dia da live não para dar o like pode dar o like depois tá comentário depois da live depois que ela foi transmitida é importantíssimo soraya obrigado pelos seus comentários a soraya tá se destacando a primeira em todos os números de comentário então beijo obrigado beijo obrigado não beijo soraya obrigado tá bom é pessoal que comenta também muitíssimo obrigado procuro responder a todo mundo tem comentários até em inglês é que chique bem não é mesmo é eu tô e eu respondo os comentários demora um pouquinho mas eu respondo tá vamos lá Bernadette bevilá com a boa noite só vou escutar meu celular está está carregando tranquilo sem problema é é bom depois que vocês assistam porque vai ter bastante coisa aqui gente vamos lá eu pedi para vocês assistirem o vídeo é um dos primeiros vídeos do canal que fala sobre montagem de pontos tá hoje eu vou mostrar todas elas de novo para vocês comentando o vídeo teve 12 minutos a gente vai ter aí pelo menos uma hora falando sobre o tema hoje para que vocês perguntem para que vocês tirem suas dúvidas e para que eu complemente para que eu junte neste muro de conhecimento mais tijolinhos de conhecimento para vocês tá a ideia é essencialmente esta tá bom vocês estão me vendo né pessoas deixa eu ver aqui muito obrigado também para todo mundo que comprou apostila a gente valeu mesmo tá só que eu preciso vender mais tá e já que eu preciso vender mais eu não tô dizendo que vocês precisam comprar esta apostila né lógico se vocês comprarem esta apostila vai ser legal que vocês vão ter o material do canal tracotando com o zé desde o comecinho né desde quando ele começou a fazer a apostila para si né aqui para o canal na verdade é helena obrigado pela colaboração em dólar cadandense bem helena valeu obrigado viu helena que mandou os comentários em inglês recentemente eu queria ter respondido eles em inglês talvez eu ainda faça isso porque eu acho que é legal fazer e uma coisa importante gente depois desta live o zé vai continuar trabalhando fazendo o que capitulando o livro o vídeo o livro ó é dose hein capitulando o vídeo e esta live tá o que que eu vou capturar nessa live eu vou pegar só a parte do conteúdo a hora que eu mudar de máquina a hora que eu mudar de câmera for lá para a máquina eu vou começou o conteúdo terminou o conteúdo eu não vou ficar dividindo capítulos de introdução etc e tal não vou fazer isso a não ser no final que é quando eu respondo também as perguntas tá bom então vou capturar a live vou capturar o vídeo vou colocar como eu tenho que mexer na live no vídeo eu vou colocar a legenda nos dois viu helena tem coisa que não tem legenda ainda mas vai ter tá que não dá para colocar legenda durante a live beleza a mais uma vez obrigado pelo seu comentário tá colaborou bastante deixa eu ver eu senti uma uma ligeira engasgada ou foi só impressão minha deixa eu tirar isso aqui daqui eu não tô acompanhando por aqui então a gente tira tá deixa eu só ver se tá tudo bem aqui gente é era o chat que tava lá carregando lá e aí tava dando uma umas engasgadinha aqui já vai parar tá bom e aí no vídeo vamos lá eu falo de seis modos métodos modos seis jeitos seis é jeitos diferentes que não foi o zé que inventou eu não inventei nenhum deles tá seis jeitos de fazer a montagem de pontos as laçadas simples laçada dupla com fio auxiliar com remalhador com a escova do tramo e com as teclas parte ou deslizado no caso da lanofix tá eu não gosto muito desse tá gente eu vou até falar dele mas não não é uma coisa assim que eu acho legal depois a gente tem a montagem com laçada automática que eu vou mostrar por curiosidade porque é a absolutamente contraproducente zé mas tem gente que não consegue não consegue da laçada tem outro jeito tá porque antes de começar o conteúdo eu vou introduzir um um cenário para vocês dentro do vídeo dentro daquela realidade você pode fazer os seis tipos de montagem e na verdade são oito porque tem laçada automática e a montagem com contrapente da frontura e eu vou subentender que quem tem o contrapente da frontura é porque tem a frontura tá tá bom a que é uma das maneiras mais mais fáceis de fazer é deixa eu só ver o negócio aqui gente peraí tá variando os quadros mas eu não vou não deve estar travando tanto tá eu só vou focar tá nesse dentro desse contexto de tricô a máquina de produção de tricô a máquina ou pelo menos de fazer etapas serem transferidas para outros momentos visando é facilitar o manuseio da máquina de tricô o que que eu quero dizer com isso vamos lá raciocinem comigo você vai montar ponto na máquina com laçada simples aquele e que eu vou mostrar daqui a pouco também como é que faz beleza tá você vai virar a barra depois repara você tem duas vezes trabalho de agulha por agulha então você laça a agulha por agulha depois você dobra você pode dobrar é claro com transportador de três agulhas de seis agulhas depois você dobra a barra ok né então você teve uma primeira função um por um agulha por agulha depois você teve ali a cada três a cada duas a cada seis dependendo da sua habilidade você dobra a barra beleza você dobrou você tem duas ações dois momentos onde você para para fazer as coisas na máquina de tricô você para você fica lá fazendo se você tiver que laçar as duzentas agulhas você vai laçar uma por uma se você tiver que virar os duzentos pontos você vai virar de três em três de seis em seis enfim de doze em doze né você vai virar a sua barrinha tá então gente montagem de ponto apesar da gente ter oito tipos aqui que eu vou mostrar novamente para vocês é tentando entender Sirlene Pereira boa noite Vilmar e Chene seus métodos são incríveis sou iniciante fico treinando seus vídeo aulas Denise Barros Faria boa noite Zé tem uma máquina de tricô e o gin aquela grande com móvel bem completa vou conseguir fazer sua aula apostila serve para qualquer máquina qual que é o modelo da sua máquina Denise Barros o mais importante é você me dizer qual que é o modelo tá eu já vou dizer não consigo recolocar só virando contrapente talvez falta de prática pois é virando contrapente ou virando pente de montagem pente de montagem e contrapente da frontura eu é primeiro que o pente de montagem da frontura o contrapente de montagem eu tenho o pente de montagem da máquina não tem eu não uso aquilo eu não tenho eu simplesmente não tenho tá eu até queria ter até queria ter mas é um investimento assim que na boa para mim vai ser desnecessário tá é Zé mas nossa é tão bom para segurar o peso é tão bom é ah lá suas controvérsias tá eu sei que tem gente que é apaixonado pelo pente de montagem não é o contrapente pente de montagem é aquele que tem uns ganchinhos tá eu tenho um aqui mas não é do mesmo jeito que usa e desse eu gosto que é um que tem uma agulha assim e uma não você faz uma montagem diferente você não vai começar ali a partir do 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 com as laçadas né ah por que que você não vai começar que ele tem um gancho sim e um gancho não quer dizer não tem todos os ganchos para acompanhar o número de pontos da agulha ah me desculpe falava mesmo do pente de montagem não sei dizer agora depois falo continuarei assistindo a live que gosto demais valeu Denise mas é importante você falar o número tá porque daí assim é você me falando números 820 830 que cor que a máquina às vezes ajuda também tá se ela tem frontura se ela vem no móvel o móvel de madeira não faz parte da máquina ela foi montada no móvel de madeira pode ser aquele que dobra para dentro né que entra acho legal também aquele gosto daquele móvel eu gostaria de ter Denise e não sei dizer agora beleza tá e aí gente a gente tem que entender o seguinte olha eu vou fazer tricô vou fazer tricô eu quero que isso seja uma coisa legal de fazer eu quero que seja gostoso de fazer eu quero que seja prazeroso de fazer tá é por isso que no meu canal eu quis colocar várias maneiras de fazer sempre a mesma coisa para que a pessoa pegasse e escolhesse hoje eu vou mostrar novamente coisa rápida né não preciso ficar mostrando detalhadamente algumas delas mas eu vou falar de duas que em especial são as mais fáceis as mais rápidas as que dão menos problema e as que te permitem fazer um tricô mais rápido tá essas duas eu vou pegar pesado em cima delas joia negar pesado que eu quero dizer é falar bem ou falar bastante sobre elas certo senhoras e senhores todos vocês que estão aí então essa introdução né o que eu tô tentando explicar para vocês hoje é é existem várias formas existem várias formas alguma delas é a melhor mais correta mais condizente com o preciosismo do tricô a máquina não 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 tem mais certa mais errada ou certa ou errada tem formas que funcionam todas elas tem maneiras de montar os pontos que são mais fáceis de você conseguir fazer com mais velocidade e mais facilidade é e a gente vai discutir isso hoje tá não estou desmerecendo as outras as outras seis no caso tá porque na verdade tem umas que são é como é que eu vou dizer variações das outras certo belezinha então eu vou fazer o seguinte eu vou para a máquina vou pegar meu celular vou lá para a máquina já e aí o corte começa quando muda de tela tá certo deixa eu aproveitar e vir para cá a gente já tá com vinte e poucos minutos de estoque tá bom dá para vocês verem direitinho né tá tudo certinho quem tem muita prática é a Dona Isaura Carvalho eu particularmente não me entendo muito com pente de montagem então eu uso mais pesos de garra o pente de montagem virar com pente de montagem gente tem duas coisas importantíssimas ele não pode estar amassado de jeito nenhum aquele pente que tem os pentinhos os dentinhos fininhos os araminhos né eles não podem estar amassados tá deixa eu tentar mudar pelo menos enquanto eu tô aqui falando com vocês tentar mudar a posição da dessa iluminação aqui vai ficar mais claro aí para vocês verem certo tô aqui com a minha 910 perdão 910 aqui eu vou tirar um pedacinho do fio que eu vou usar logo menos tá então eu vou ser bem sucinto com relação as principalmente com relação a coisa que ela assada tá gente beleza vamos lá vou colocar o carro para lá lembrando que quando eu falar assim ah coloquei o fio no guia fio e fechei a portinha é isso aqui tá colocar o fio no guia fio da máquina e fechar a portinha que eu não vou fazer isso agora porque eu vou pegar essas 20 agulhinhas aqui do começo do meio da máquina vou suspender elas para a posição E Zé o que a frontura 850 tem de diferente em relação a 840 é já respondo já Ivanete tá bom vamos lá uma coisa importante gente deixa eu mandar um coraçãozinho aqui são os coraçõezinhos que eu mando para marcar relaxa Ivanete eu te respondo depois pode ser aqui são os coraçõezinhos que eu vou responder a sua pergunta que está em cima e o que vier abaixo disso tá bom porque senão eu fico parando né tá bom beleza suspendi as agulhas que eu vou usar eu vou pegar o fio vou colocar ele entre a primeira agulhas o que que é isso eu hein preciso tirar o o listel nossa gente é que meu quarto está ficando muito úmido muito muito úmido tem umas marcas nas agulhas tá vamos lá gente então você vai pegar vai colocar o fio entre a primeira e a segunda agulha que estão em suspenso certo então coloca o fio aqui e você vai descer ele pela esquerda da agulha da primeira agulha desceu eu o dedinho aqui embaixo puxa o fio para trás eu venho e laço a próxima agulha o dedinho aqui embaixo puxa isso aqui não pode ficar apertado nem frouxo demais tá gente ó tá então essa montagem de pontos é a montagem de pontos com laçadas que formam um ezinho em volta das agulhas tá pra que que eu gosto disso aqui quando que eu uso esse tipo de montagem de pontos quando eu preciso fazer aumento de vários pontos numa determinada peça na lateral por exemplo tá então se eu tiver que fazer um aumento aqui eu uso laçadinhas aí o que que eu vou fazer eu coloquei o fio no guia fio alavanca de retenção no N ou na Lanofix no 1 né ambas no 1 e eu vou fazer a primeira carreira quando eu faço apertado demais a máquina dá uma sofrida tá gente ó vou suspender essas agulhas eu seguro bem aqui embaixo posso usar a régua de seleção para suspender as agulhas mais terço mais uma carreira e eu vou suspendendo essas agulhas por de quatro a é seis sete carreiras tá não posso usar régua não preciso usar importante é que eu segure o tricô aqui com firmeza certo então ó coloquei a régua vou subir teço quando eu tenho um pouquinho de tricô aqui já gente algumas carreirinhas tá vendo ó tá eu consigo tecer sem me preocupar tanto tá e as laçadinhas quando a gente faz laçadinhas elas ficam parecidas com isso aqui ó deixa eu aproveitar vou tirar tirei da máquina e vou mostrar pra vocês elas são as laçadinhas aqui no final elas vão ficar parecendo uma voltinha mesmo no ponto né a laçadinha é isso aqui ó tá ó ela fica assim ó certo é aqui que as pessoas pegam pra virar tá então eu uso pra fazer montagem de pontos no começo do tricô não não uso Zé mas todo mundo começa assim eu não começo eu acho que é tempo jogado fora ponto tá isso é o Zé que tá falando não é verdade absoluta cada um tem a sua verdade mas pra mim é tempo jogado fora né fazer laçada nas agulhas é só quando realmente você precisa fazer no caso quando eu uso é quando eu preciso fazer um aumento no trabalho tá tem outro tipo de laçada que eu também abordo que são as laçadas duplas ela é diferente um pouquinho eu vou subir a agulha até a lingueta passar do poste poste são essas peças aqui a lingueta passou do poste tá e eu vou fazer assim ó eu vou laçar a primeira agulha opa então subi com o fio entre a primeira e a segunda agulha desço do lado esquerdo da primeira agulha venho com o fio por cima das duas agulhas e vou puxar a primeira como ele tá com a lingueta pra frente do poste ele acaba tecendo tá cuidado pra não apertar certo você pode usar aqui gente até eu até indico no vídeo você pode usar muito provavelmente não vou ter nenhum aqui eu fiz o que com meus pregadores? eu comi com farinha né cadê meus pregador? ô gente mas não deixei um achei pensei que eu não tinha deixado um aqui eu vou fazer uma uma bolinha e vou segurar com o pregador certo? então ó, o que que eu tenho aqui? tem a primeira agulha que eu teci a segunda que tá na mesma posição que tava a primeira eu vou subir a próxima lingueta aberta e vou tá precisando melhorar a luz gente? deixa eu ver tô vendo o celular meio virado? não, não precisa não ah tá além do celular tá virado ele tava como é que fala? tava com a claridade ruim tá chegando o pessoal agora depois eu dou boa noite até podemos dar um nó na primeira assada no i rap que é esse aqui? olha eu não gosto porque você pode perder um ponto ali se você fizer um nó muito apertado Helena, eu não sou muito fã não tá? respondi a pergunta da Helena mas depois eu respondo até um pouco melhor tá Helena? então eu não costumo fazer nó aqui não eu uso o pregador né? da primeira laçada com o fio deixa eu voltar com o pregador já na ponta pra vocês verem como é que é tá? então ó, pego as duas primeiras agulhas e vou suspender até a lingueta passar do poste o pregador já tá aqui na ponta do fio desço o fio aqui e passo ele em volta por cima da primeira agulha depois eu passo por cima das duas e vou puxar a primeira agulha pra tecer levanto a segunda a terceira agulha até a posição que tá a outra passo por cima das duas puxo a primeira levanto a próxima passo por cima das duas puxo levanto a próxima passo por cima das duas puxo lembrando que essa enfiação as linguetas tem que tá abertas, tá gente? aqui eu não passei certo? então ó, levanta uma passa por cima das duas abaixa que tem ponto tecendo, né? levanta a outra certo? então essa é a laçada dupla, tá gente? e eu vou tecer um pedacinho dela pra vocês verem ó, levanta aqui puxa e essa última aqui a gente não faz nada com ela coloco o fio no guia fio fecho a portinha vou suspender essas agulhas que eu teci cuidado pra não tecer apertado tá? teço uma carreira aqui eu posso tecer, levantar só da beirada teço mais uma levanto da beirada teço mais uma tô tecendo bastante, gente que é pra vocês verem, tá? essa daqui fica um acabamento diferente pra, principalmente pra quando você vai fazer rendado rendado modelado que forma bico e você quer o bico bem feitinho, tá? então vou tirar aqui o meu trabalho da máquina pra mostrar pra vocês como que fica tá vendo? ela fica com uma voltinha a mais, ó tá? pra que que eu uso isso daqui? essa aqui eu uso essa aqui eu gosto de usar tá? justamente pra isso pra coisa que a beiradinha tenha que ser um pouquinho mais espessa inclusive eu falo isso no vídeo tá? então laçada um por um, gente é isso aqui tá bom? um por um coisa que você tem que fazer repetir a mesma coisa várias vezes você usa em algumas ocasiões não use pelo menos eu não uso como montagem forma principal de montar ponto na máquina de treco eu vou falar agora de duas formas eu vou deixar tô dando uma olhada aqui nas perguntas, gente mas eu vou responder depois agora eu vou falar de uma das duas formas que uma essa aqui tá no manual de qualquer máquina tá? é a forma mais fácil de fazer e que dá menos problema eu acho tá? então você vai colocar o fio no guia fio essa é a enfiação com fio auxiliar ou cordão de separação colocou o fio no guia fio aqui eu vou trabalhar com uma regulagem um pouco maior daquela que eu vou trabalhar né? então eu tava trabalhando na regulagem 4 eu vou trabalhar no 6 já posso voltar pra regulagem 4 e eu pego um fio resistente tá? ou até mesmo o próprio fio e eu vou colocar aqui em cima tá? o que que eu fiz aqui, gente? eu não vou deixar vocês sem o detalhe não, tá? tem o poste tá? eles tão virados pra cá mas vocês vão ver eles assim agora isso aqui são os postes tá? e aqui eu tenho as agulhas da máquina tá? o que que acontece quando eu faço isso aqui? acontece isso daqui, ó eu tenho eu vou tentar fazer uma gambiarrinha aqui, tá? então eu tenho os postes o fio tá passando por fora, né? ô Jesus Cristo acho que eu vou tentar fazer aqui, ó tá? tem os postes o fio tá passando por fora tá? só que eu vou ter as agulhas aqui não vou ter? então ó, vou deixar a mão assim mas isso aqui é como se fossem os postes esses dois dedos são as agulhas olha que interessante, gente pode parecer meio difícil de explicar porque não tem muita ajuda ah, pronto assim fica mais fácil é... isso aí ó tá? colocar aqui postes aqui segurar na unha o dedinho certo? a agulha ela pega o fio e traz pra dentro aqui, ó tá? ela vai pegar o outro fio aqui deixa eu pegar os dois com o ganchinho aqui e vou tentar fazer o poste com essa mão e o gancho com essa pra vocês verem só rapidinho, tá? então poste é isso aqui e os ganchinhos é isso aqui, ó é isso aqui que eu quero mostrar pra vocês tá? esses dedos aqui, ó aqui de trás que eu tô mostrando com o dedão são os ganchos esses daqui são os postes tá? o fio auxiliar vai passar em cima desse zigue-zague que faz de fio aqui ele não é passar pra... pra passar fora dos postes nem dentro dos ganchos ele vai passar em cima desse zigue-zague que forma aqui tá? então vocês... quando vocês fazem essa primeira carreira sem nada tá formando o zigue-zague aqui cadê meu fio de separação? ela tá aqui eu vou... colocar o fio de separação tô querendo um fio de outra cor mas não tem no poste por dentro passando por cima do zigue-zague e saindo no último poste pra fora aqui, ó tá? então esse fio aqui eu vou segurar muito bem seguro e este fiozinho aqui que é do começo da carreira eu vou só apoiar no dedinho tá? então pra vocês verem aqui que eu tô fazendo é esse aqui, ó esse fio aqui eu posso até dar uma enroladinha nele pra segurar bem preso na mão e o fio do final eu só vou apoiar ele eu não tô esticando esse fio esse aqui eu tô esse aqui não tá? e eu vou tecer uma carreira lembrando isso daqui gente se eu fizer sem o fio de separação sem o fio auxiliar ou sem esse cordão de montagem de ponto seja lá o nome que for dar é... não teste, tá? ela não amarra o ponto e ela vai desmanchar Zé, mas você não tá suspendendo a agulha não precisa o treco tá preso na máquina ele tá preso aqui embaixo tá? você não consegue ver o final dele o começo dele no caso você só vai conseguir ver quando você puxar o fio de montagem daqui desse lado ou desse lado tanto faz e pode perceber que o fio tá correndo aqui, ó tá? ó, a pontinha do fio aqui tá? e aí vai saindo sai o fio ele libera o tricô como já tem matéria aqui ou seja, já tem bastante tricô aqui não precisa ficar suspendendo a agulha montados os pontos lembrando que não arremata tá? então isso aqui vai desmanchar de baixo pra cima eu uso esse daqui esse método principalmente quando eu vou montar todos os pontos da máquina ou quando eu vou montar um número muito grande eu uso esse método pra montagem de pontos com fio de separação ou seja isso aqui não é o fio do trabalho eu ainda vou colocar o fio do trabalho e vou fazer a barra o que eu tiver que fazer e depois viro essa barrinha eu já ensinei isso no canal, tá gente? eu viro essa barrinha pelos pontos coloridos ou seja aqui eu não vou colocar um fio da mesma cor vou colocar um fio mais escuro vamos supor e aí eu viro a barrinha isso eu já ensinei inclusive na live do vestidinho tá? então essa é uma das montagens mais rápidas teci umas carreirinhas aqui só pra que ficasse fácil pra vocês verem aqui ó que aqui é da onde estava tecendo né? e aqui é o começo ó tá? desmancha não tem jeito tá bom? Zé, então quer dizer que meu tricô vai desmanchar? não porque você lembra que eu falei? você vai usar aqui pra fazer essa enfiação você vai usar fio de outra cor tá? gente uma coisa importante Zé, mas gastar fio de outra cor fio de outra cor dá pra você usar várias vezes primeiro ponto segundo ponto mais importante tá? eu quero fazer um tricô que seja produtivo que eu produza eu tenho que eliminar etapas tá? então assim sem brincadeira nenhuma gente quando eu faço uma manta que vai um crochê em volta dela toda etc e tal ou seja, uma manta que eu precise arrematar né? tanto no começo quanto no final o que que eu faço? começo com um fio de outra cor com essa enfiação ou com a próxima que eu vou ensinar que é as duas que eu uso tá? começo com um fio de outra cor eu faço a primeira carreira na regulagem 10 faço o meu trabalho nas outras carreiras termino na regulagem 10 e arremato manualmente isso daí vai ser tema de aula tema das próximas aulas tá? então esta é a montagem com o fio auxiliar pra fazer a montagem rápida outra montagem rápida mas que não é todo mundo que vai conseguir fazer porque teve muita gente que comprou máquina de quem fez a bobagem de tirar a escova do trama comprou máquina que a escova do trama quebrou e disseram aí na internet que essa escova é inútil tá? comprou máquina que as escovinhas aqui de baixo não tinha comprou máquina de gente que diz que faz revisão mas que não faz revisão né? que ao invés de pegar e colocar uma peça que infelizmente é cara a escova do trama é cara tá? de falar assim não, eu vou colocar porque precisa vou te explicar pra que que usa etc e tal só diz que não é útil que ninguém vai usar que ninguém faz o que essa escova faz e esquece de considerar que no manual da Eugene 840 no manual da Eugene 840 assim como no manual da SK 280 existe a montagem de pontos com agulhas com as escovas do trama tá? escovinha do trama é a escovinha que fica aqui dentro ela tá girando eu vou colocar as duas alavancas na posição WT tá? pra quem tem Lanofix essa alavanca fica aqui do lado pra quem tem 280 tá? fica aqui do lado pra quem tem 321, 22, 23, 26 a escova ela é separada você tem que colocar a escova tá? então a montagem com a escova do trama funciona da seguinte maneira eu vou pegar o número de pontos que eu quero trabalhar e eu vou suspender as agulhas ok? Zé, mas você suspendeu uma sim e uma não que negócio é isso aí? é isso mesmo você vai suspender uma agulha fica na posição E ou na posição D no caso da Lanofix e a outra fica na posição B E, B, E, B ou seja, essas agulhas ficam na posição do trabalho eu vou colocar a minha alavanca NH no N na Lanofix coloca os dois no 1 é 2 no 1 ou 2 no 2? enfim, coloca pra funcionar acho que é no 2 coloca pra tecer as agulhas que estão em suspenso, né? Zé, mas essas coisas e aí? tem tudo no canal, tá gente? eu tô começando por aqui mas a gente vai falar de aumentos, diminuições e agulhas em suspensos vocês vão aprender isso vocês vão aprender isso também tá? isso que eu queria dizer mas uma coisa esse daqui eu também começo um pouquinho mais largo, tá? então eu trabalho no 4 com 3 fios de seridó eu vou trabalhar no 6 e vocês repararam que eu peguei o fio é que eu fiz tanto isso já aqui nas lives então eu acho que não precisaria mas é aula então eu vou fazer eu vou pegar o fio que eu coloquei no guia fio fechei a portinha tá? eu vou pegar essa ponta que sai por baixo aqui do guia fio sem ela enroscar em nada tá vendo? e vou passar por cima das agulhas que estão em suspenso com as alavancas do trama no WT ou seja, puxadinhas pra posição de trabalho eu levo o carro segurando esse fio aqui mas sem prender ele, tá? é só pra segurar ele fica correndo na mão porque a máquina dá uma ligeira puxadinha nele tá? bem pouquinho, mas puxa passei aqui tá? e esta máquina e a minha 280 e a minha 840 não sei porquê não no caso eu sei porquê, tá gente? tô brincando no caso dessa enfiação aqui elas descem numa boa depois tranquilo duas coisas importantes vou até tirar o braço aqui pra vocês verem o que eu tô fazendo primeiro a escova do trama tem que estar na posição de trabalho ainda segundo se você tiver a escova do tuque aqui você pode também utilizar elas como auxiliares, tá? só que ela às vezes enrosca fio então ela não fica 100% do tempo aqui como essa é de borracha eu empurro elas pra posição de trabalho o que ajuda também a passar do jeito que eu fiz o carro vocês viram eu fazendo e em seguida em seguida mesmo, tá? continuar tecendo Zé, mas você não tá suspendendo a agulha não tá tecendo você vai observando, tá? esse movimento aqui, ó é pra empurrar os pontos pra baixo pra que eles descarreguem melhor ó feito aqui eu fiz um pouquinho de tricô pra mostrar também pra vocês eu tô usando sempre o mesmo fio não sei se vocês repararam, tá? vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês o finalzinho como é que fica finalzinho não, começo, né? eu fico com o fio que é aquele que eu pus por cima das agulhas passando por dentro dos pontos do começo dá inclusive pra franzir tá? essa enfiação é a que eu mais uso eu adoro essa enfiação porque ela é rápida ela é objetiva você começa com fio de outra cor a máquina, se tiver ai, a máquina é meio chatinha ali para fazer as primeiras carreiras é no fio de outra cor ou seja, você não vai ter problema no fio de trabalho tá? entendam gente trabalho com fio de outra cor agora é o Zé professor falando tá? Zé, mas é porque gasta fio porque não pode porque imagina porque onde já se viu é o seguinte gente malharia, qualquer uma delas trabalha com fio de outra cor tá? tem inclusive uma máquina que fala que é zero waste ou seja, zero lixo, né? ou zero fio utilizado desnecessariamente mas ela ainda tem umas 3, 4 carreiras 5 ou 6 ali de fio de separação no comecinho não é que ela faz muito pouco não é que ela faz zero é que ela faz muito pouco lixo então é quase nada tá? ainda assim tem fio de separação ainda assim tem fio de separação então assim fio de outra cor fio de separação são fios importantes são técnicas importantes para agilizar o nosso tricô agilizar a ideia é agilizar tá? então já falamos das laçadas simples das laçadas duplas do fio auxiliar da escova do trama eu pulei inclusive lá no vídeo tá fio auxiliar remalhador depois escova trama que eu juntei fio auxiliar com escova do trama por quê? porque são as mais rápidas mais fáceis de fazer e que eu consigo um melhor resultado tá bom? só pra lembrar gente eu sei que vocês estão fazendo pergunta eu vou responder assim que eu terminar o tema de hoje remalhador vamos ao remalhador gente vou pegar meu remalhador na minha caixinha belo e formoso ele sempre se esconde ele não gosta de se mostrar ele tá lá no fundo tá? remalhador o que que é o remalhador? um cabo de plástico com uma agulha de máquina na ponta resumindo com uma lingueta móvel tá? pra fazer a enfiação com o remalhador que é inclusive a enfiação que eu falo no vídeo que começa o tricô de um jeito e termina ele do mesmo jeito tá? você pode fazer a enfiação com o remalhador mas se você vai arrematar a peça faz uma carreira na regulagem 10 começa com fio de separação né? fio de outra cor faz uma carreira na regulagem 10 com fio de trabalho começa o trabalho termina ele termina ele com uma carreira na regulagem 10 e depois se arremata isso é tema do primeiríssimo vídeo do canal inclusive tá? mas é que tá misturado e eu não quero falar disso agora quando eu for falar de arremate eu vou falar disso tá bom? beleza suspendi as agulhas que eu vou usar eu vou pegar o fio que eu vou trabalhar vou dar uma volta no remalhador tá vendo ó? é como se eu tivesse feito uma laçadinha no remalhador vou vir com o remalhador entre a primeira e a segunda agulha o fio que tá aqui na minha mão eu vou colocar dentro do gancho do remalhador lembrando que o ponto que está no remalhador passou da lingueta e vou tecer uma correntinha como se fosse uma correntinha de crochê com as agulhas em volta tá? eu vou subir o remalhador entre a segunda e terceira agulha subir e vou colocar o fio no gancho e vou puxar isso faz com que teça repara que minha mão aqui ó ela fica guiando o fio é uma 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 remate não uma enfiação uma montagem de pontos que eu não posso também apertar tá? opa aqui escapuliu um fio desmancho um ponto pego a laçada aqui embaixo de novo volto na agulha seguinte aqui eu pego essa essa laçadinha e coloco na última agulha passo o fio por baixo da última agulha coloco no guia fio e vou empurrar essa correntinha em direção aos postes tá? como é que eu faço pra tecer com o remalhador gente? é assim ó lembra que eu dei uma voltinha? se ele não tivesse escapado seria muito bom ó vou dar uma voltinha no fio tá? vou segurar aqui ó então tá pra trás da lingueta eu pego o fio coloco no gancho deixa eu trazer um pouquinho pra cá gente peraí pronto pego o fio coloco no gancho puxo o ponto que tá lá atrás da lingueta pra frente formei uma correntinha tá? passo pra trás da lingueta deixa eu pegar a laçada aqui gente, peraí ó passo pra trás da lingueta pego o fio e teço pra trás da lingueta pego o fio e teço pra trás da lingueta pego o fio e teço certo? então você vai fazendo isso só que com as agulhas no meio jóia? maravilha aqui eu suspendi as agulhas já estavam em suspenso e vou tecer uma carreira pode ser na regulagem mesmo da peça tá? se tiver apertado vai ser meio duro de tecer aqui sim eu preciso suspender um pouquinho tá bom gente? ó aqui eu não precisei suspender tanto porque eu tô com as agulhas do trama abaixadas tá? beleza? porque que eu fiz tanto? que eu quero que vocês vejam como é que vai ficar eu já vou inclusive trocar de fio ó fica uma correntinha aqui no começo se você arrematar também no final com correntinha você tem início e final do tricô iguais essa é uma das montagens também de ponto vamos lá eu gosto de fazer ela quando eu também preciso aumentar pontos na máquina tá gente? por exemplo ai eu preciso aumentar 10 pontos na mesma carreira do mesmo lado né? fazer uma tira de acabamento já sai com a peça etc e tal eu vou fazer também posso fazer a montagem com a escova do trama não com o remalhador tá? bom vamos para as teclas parte o que que eu tenho que fazer? alavanca de chamada automática né? de retenção no N tá? e as duas teclas parte apertadas eu vou selecionar as agulhas eu não gosto muito disso aqui não tá? vou selecionar as agulhas do mesmo jeito que eu fiz para outra só que eu não vou passar por cima eu vou colocar o fio no guia fio e vou tecer uma carreira ele tece única e tão somente com as agulhas que estavam em suspenso agora eu pego as agulhas que não tem ponto e vou suspender elas também e vou tecer lembra que tá os dois partes acionados então essas agulhas aqui não estão tecendo certo? isso daí já tá suficiente para você suspender as agulhas e começar tá? uma coisa que eu vi que dá para fazer entre aspas inovando né? é você suspender as primeiras agulhas novamente e tecer mais uma carreira e suspender as agulhas de novo as do lado né? aquela que você suspendeu em segundo lugar da primeira vez você vai fazer também em segundo lugar agora e tecer mais uma carreira desfaço a seleção do parte ou seja usa a tecla plane para desativar o parte né? então esse daqui ó tá os dois ativados tá vendo? eu venho aqui desativo nessa tecla e aí eu posso começar tecendo tá? zero não precisa suspender a agulha não na minha máquina porque as escovas do trama estão acionadas e porque eu tenho os discos de borracha aqui embaixo vou tirar o fio aqui para mostrar para vocês como que fica esse daqui ó esse aqui fica um pouquinho diferente tá gente? ele fica umas laçadinhas ó como eu fiz mais carreiras ele fica meio que um volteadinho aqui né? vocês estão conseguindo ver bem então então sim tá vendo? e a primeira carreira o primeiro fio também dá para puxar e franzir eu também não gosto muito não deixa um acabamento diferente não vou dizer que não tá? mas quando você faz mais vezes que nem eu fiz fazer só uma vez que nem tá no vídeo original né? do canal lá aí ele fica bem ralinho tá? não fica tão interessante não vou desmanchar mais uma vez esse aqui que é pouquinho a carreira desengrovinha ai gente chutei vocês desculpa perdão dá uma balançadinha aí tá? cuidado com a labirintite bora lá teclas parte agora montagem com laçada automática gente eu acho bem né? esquisito mas vamos lá tá? tenho que falar também essa não está no vídeo tá? essa não está no vídeo primeira coisa parte da direita da direita isso não da esquerda não ai Jesus Cristo da esquerda gente da esquerda tá? esquerda direita você escreve com essa mão aqui pelo amor de Deus falando em direita a gente tá vendo esse 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 QR Code que tá aqui do lado ó deixa eu ver se eu acho ele esse daqui esse aqui ó tá? não esse aqui chega mais perto vou cutucar ele será que eu consigo? tum 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 é pra vocês colaborarem com a continuidade dos trabalhos do canal Tricotando com o Zé via Pix tá gente? tivemos um erro aqui deixa eu ver ah tá vortou tá? vamos lá o que que eu tenho que fazer? tá? primeira coisa parte da esquerda acionado carro a esquerda eu vou coloco o fiozinho no guia fio alavanca NH no N e vou suspender uma agulha olha que coisa doida passo o carro pra cá certo? e levo o carro pra lá essa agulha aqui que o ponto quase foi embora eu vou suspender e vou colocar a próxima agulha na posição do trabalho deixa eu refletir gente peraí acho que eu tô fazendo errado é daqui pra cá mas tudo bem não tem problema tá? vamos lá você vai começar da direita do seu trabalho carro à esquerda vai pra lá tece pra cá tá? então ó o que que o fio fez aqui? ele teceu e voltou pela frente então ele fez uma laçadinha aqui ó tá vendo ó? tá? eu vou suspender essa agulha e trago a próxima pra posição do trabalho faço a mesma coisa essa alavanca tem que tá no H tá gente? na outra não tem que tá mas aqui ela tem que tá burrinho é que eu realmente não acho producente isso aqui mas tudo bem vamos lá certo? lembra que tá no H voltei pra cá ela laçou a próxima agulha eu suspendo ela coloco a próxima na posição do trabalho vou e volto suspendo a que laçou coloco a próxima na posição do trabalho suspendo põe a próxima 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 Zé, dá pra fazer De lá pra cá, da esquerda Pra direita? Dá, você vai inverter as seleções Tá Aqui eu vou tecer só Vou desacionar o parte E vou tecer essa primeira carreira O ANTA Tem que desativar o NH também Pra tecer as agulhas que estão em suspenso Estou tecendo aqui Essas laçadas que foram feitas automaticamente Isso aqui eu não vou nem mostrar pra vocês Porque é o mesmíssimo resultado Das laçadas simples que eu coloquei No começo, tá Acho que dá pra mostrar nesse pedacinho aqui Mesmíssimo resultado Só que fazendo com o carro da máquina Então, como eu falei que dá pra fazer Do outro lado, vamos mostrar O que eu tenho que fazer Eu vou com o carro à direita Parte da Direita acionado E eu vou colocar A primeira agulha deste lado aqui Tá Coloco o fio no guia fio E tece Tem que colocar a alavanca de retenção no H Volto Suspendo essa agulha Coloco a próxima Vou e volto Deixa eu pôr o meu pregadorzinho aqui Suspendo essa daqui Coloco a próxima Vou e volto Suspendo Coloco a próxima Suspendo Coloco a próxima Isso aqui Isso aqui eu indico Para quem não tem Principalmente para quem tem algum tipo de neuropatia A ponta dos dedos Perde sensibilidade Perde tato Perde O controle Vamos chamar assim E aí O que eu estou fazendo aqui Com essa Opa Errou não tem problema Coloca a agulha Coloca a agulha Suspende Coloca a agulha Suspende Coloca a agulha Suspende Coloca a agulha Certo E você vai fazendo isso até o final Até onde você quiser montar os pontos Então a pessoa que não tem aquela Habilidade Ou aquela coordenação para fazer As laçadas no começo Pode fazer assim Tá Eu gosto Não Porque eu acho que se você não tem a habilidade para fazer Você pode usar do escovo do trama Eu não tenho tato E etc e tal Você pode fazer com a escova do trama Que é mais rápido Então eu vou tirar Vou cortar esse pedaço de fio E vou mostrar para vocês Que é exatamente o mesmo começo Tá Então essas são as laçadas automáticas Mesmo Mesmo Comecinho Tá E aí agora É para quem tem frontura Mas que quer trabalhar só com a máquina E quer montar os pontos de maneira rápida Tá A gente tem que considerar duas coisas importantes aqui Vou colocar o braço da frontura Quando é que tem o carro da frontura Vou colocar Regulagem 4 na máquina e 4 na frontura Vou colocar aqui umas 40 agulhas Alavanca PH no H E oscilação no 5 Ou 6 Ou 7 Ou 8 O que vocês quiserem O importante é que tenha uma agulha da máquina Para fora em cada lado Certo? Isso é o mais importante Vou pegar o fio Coloco no guia fio Vou tecer uma carreira Ai que linda você foi Máquina Você pegou todos os fiozinhos Você tá reguladinha, né? O Zé regulou você Bonitinha de novo Porque o Zé monta, desmonta Monta, desmonta Monta, desmonta A máquina Ela vai pegando uma bronca Não é mesmo? Aí ficou Ela não fazia Agora ela tá fazendo Olha que linda Seguinte Pente de montagem Arame do contrapente de montagem Tem um buraquinho aqui do lado Por que que eu vou ensinar isso Usando a frontura? Porque eu subentendo Que quem tem isso aqui Tem frontura, tá gente? Tá? É isso Muito bem O que que eu tenho aqui, gente? Lembra que eu falei Do zigue-zague Foi difícil mostrar E etc e tal Agora eu tenho Agulha lá Agulha aqui Fazendo um zigue-zague Tá? Então tem gancho da máquina Gancho da frontura Fazendo um zigue-zague Aqui no gancho da frontura Eu tenho o fio passando assim No gancho da agulha, né? Fio passando assim, certo? Porque daí na máquina tem Né? Vamos considerar que esses dois aqui São agulhas da máquina Agulhas da frontura Deixa eu diminuir aqui Isso Tá? Nessa agulha da frontura aqui Eu vou colocar o pente O dente do contrapente de montagem Na frente dessa agulha Tá? Então o fiozinho tá lá O gancho da agulha da frontura Tá aqui E o fio são esses meus dois dedos O gancho tá aqui, ó Tá? Eu vou colocar O dente Esse dentinho aqui, ó Do pente de montagem Eu vou colocar Na frente da agulha da frontura Tem que fazer Cair na frente Da agulha da frontura Não pode cair Na frente da agulha Do fio da máquina, tá gente? Senão não dá certo Coloquei o contrapente de montagem Coloquei o arame Vou suspender um pezinho leve Que eu não faço a menor ideia De onde eu pus Mentira Faço ideia assim Gente, mas é que Tem que tirar umas Coisinhas aqui Pezinho pequeno, tá? Vou desconectar o carro da máquina Vou desconectar o carro da frontura Da máquina E vou passar Por sobre as agulhas da frontura Quando eu abaixo a frontura Eu tô com o pente colocado Pontos montados Eu posso Vou trocar o braço Esse é outro tipo de montagem Que às vezes eu uso Dependendo do que é Que eu vou fazer Se eu preciso Do trabalho esticado Eu uso Esse pente aqui Desse jeito aqui Subentendendo que Quem tem esse pente Tem frontura E aí eu venho Tecendo Vale fazer um detalhe Aqui importante Sobre essa montagem De pontos aqui, tá? Olha o tamanho Da primeira carreira Fica uma carreira Muito mais fácil De arrematar Se você quiser Tirar arrematando Aqui Você pode fazer isso Tá? Se você quiser Tirar arrematando Será que dá? Não É, acho Sei lá Funciona com pente de montagem Com esse aqui não funciona Certo? Zé, mas e pra soltar o tricô? É só tirar o guia O Contrapente O arame do contrapente E aí o início Fica lógico Desmanchável, né? Desmancha Tá? Mas com umas laçadonas gigantescas Se você tirasse ali É Se você tirasse ali Sem, né? Fosse um por um Dava pra você arrematar Tá? Mas de qualquer forma Gente, eu não uso arrematar assim Por quê? Na verdade tem um jeito De fazer isso aqui Isso aqui ainda vai ser explorado também Mas eu costumo usar esse daqui Pra começar com fio de separação também Tá bom? Então o que a gente viu hoje? Laçadas Normais Laçadas duplas Fio auxiliar Escova trama Remalhador Teclas parte Montagem Automática Com laçada automática Que é com o carro da máquina E montagem com o contrapente De montagem da frontura Utilizando também a frontura Pra fazer o zigue-zague Certo? Então quais são as que eu uso? Quais que usam? Isso daí eu vou conversar com vocês Mais de frente agora Tá? Porque aqui essa parte da máquina acabou E aí quando Eita nós Cabeirinha Faz isso não meu amor Vem pra cá Vem Era isso Sou eu aqui Tá? E aí agora gente Eu vou responder Eu aumentei o volume Sem querer Eu vou responder as perguntas de vocês Ok? Deixa eu ajeitar melhor aqui Porque parece que eu tô meio pulado Acho que melhorou agora Isso Vai Vamos lá Deixa eu colocar Todas as mensagens do chat E cadê meus coraçãozinhos? Bom A Ivanete fez uma pergunta Zé O que a frontura KR850 tem de diferente Em relação a 840? A principal diferença Dessas duas fronturas é Vanizado Na 850 tem Botão Lili Na 850 tem É Que eu já falei sobre o botão Lili Aqui nas lives Mostrei A função dele no carro da Lanofix Que é o que seleciona a agulha Esse carro aqui até tem Eu preciso comprar o botão pra colocar aqui Ele tem um buraco aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Esse buraco aqui Isso aqui não é o botão Lili Isso aqui é o acabamento que eles colocam Quando não põem o Lili na máquina Eu vou comprar o Lili Todo o mecanismo que vai dentro Pra colocar aqui Mas isso já tem na 850 Essa aqui é uma 091 A 091 é a 850 antiga Lançada antes Sei lá Então o principal é isso Tem o Vanizado Que na minha tem Mas na 840 não tem Na KR 840 não tem Na 850 tem o Lili Vanizado E é uma frontura Que ela foi lançada Meio que contemporaneamente Com as máquinas eletrônicas Então ela tem um Q Ela não tem nada de eletrônico Nada que ligue Mas ela tem um Q De Cara de máquina eletrônica Essa aqui também tem Linhas mais redondas Essas coisas Tá bom, Ivanete? Rosemary Aguilar Boa noite a todos Boa noite, Rosemary Zilda Guimarães Boa noite, Helena Podemos pôr o nó Na primeira laçada do Irap Que é o Ezinho Faz diferença? Olha Eu não gosto Por que que eu, José Augusto Não gosto? Você faz um nozinho lá Fez um nozinho, né? Com volume ali Certo, Helena? Fica uma coisinha Quando você vai tecer A primeira carreira Geralmente esse nó Você faz ele apertado E aí ele dá uma Uma coisada na agulha Já dá uma resistência ali Capaz de nem tecer Ou senão estoura o fio Dando tudo certo Teceu com o nozinho lá Na hora de você virar Né? O nozinho vai tá lá Na hora de você costurar O nozinho vai tá lá Entendeu? Tipo Eu não gosto Tá? De fazer o tal do nozinho Né? A laçadinha ali pra começar Com uma O começo da correntinha, né? Eu não gosto Está errado fazer? Não posso dizer Que está errado fazer Tá? Só digo que não Não fica tão legal E expliquei os motivos Eleni Tomita Zé, boa noite Tudo bem com você? Suas lives são maravilhosas Obrigado, Eleni Tudo ótimo Graças a Deus Tudo certinho Tá considerando que Esta pequena dor de garganta Que eu estou sentindo Seja apenas o fato De eu ter tomado Muito gelado Nos últimos dias Mas eu acho que é É bem na Na amígdala Bem ali Vamos lá Bernadette Bevilacqua Disse Que cor bonita Dessa lã Não é lã É linha, tá? É seridó Eu tenho ela Faz tempo aqui E ela é um fio Ele é um fio Né? Esse fio aí Que eu ganhei Também E que ele arrebentava Mas daí ele parou De arrebentar Acho que era só o começo Que eu estava com problema Mas enfim Já está aí Já estou usando Faz um tempo já Para fazer as coisas do canal É bem bonita a cor Patrícia RL Boa noite Bernadette Essa é muito demorada Enfim É uma demonstração Sim, é Tem coisa que É demorada mesmo Eu acho bonitinho Fica parecendo ponto baixo Não sei de qual Que vocês estão falando Exatamente Acho que é da dupla Né? Zé Faz alguma diferença Você deixar as agulhas Que estão Que serão Laçadas em suspenso Para esse tipo De começo Com laçadas duplas É Não faz diferença Mas assim É um movimento inútil Né? Porque você vai trazer A agulha para frente Para depois levar ela Para trás Ivanete O ideal É que separe elas Um pouquinho depois Da De ter passado a lingueta E como você faz O movimento de TC Deixa a agulha lá Não precisa suspender Você suspende depois Todas elas Por quê? Senão vai ter a agulha Te atrapalhando Tá? Então na laçada dupla O importante é que Vá descendo a agulha Para que você Não tenha nada Te atrapalhando Na tua esquerda Ou se você fizer Ao contrário Na tua direita Tá? Para qual uso O início Feito quando Feito com remalhador? É assim Eu gosto Quando eu vou terminar A peça arrematada Um ponto dentro do outro Também E daí eu tenho Uma correntinha embaixo E uma correntinha em cima Gosto muito Tá? Muito até para fazer Crochê em volta É mais fácil Enfim Você tem uma noção Melhor do número de pontos Você está fazendo crochê Ou seja O que você tem ali São correntinhas Enfim Né? Eu Sempre que eu vou fazer Ah, por exemplo O que eu gosto de fazer Com o remalhador Que é arrematado E fica bonitinho Eu adoro fazer a amostra Então se eu for começar Uma amostra Muito provavelmente A não ser que seja ao vivo Mas vocês vão me ver Começando com o remalhador Tá? Muito provavelmente Que é para deixar O começo e o final Da amostra Iguais Né? Ou Você começa com uma montagem Qualquer Rápida Fio de outra cor Passa a primeira carreira Que você quer Dos fios de trabalho Na regulagem 10 Vai para a regulagem Que você quer trabalhar Faz o que você tem que fazer Faz a última Na regulagem 10 E arremata Em cima e embaixo Com agulha de crochê Vocês vão ver isso Nas próximas aulas Tá, gente? Tem isso Acho que a próxima aula Inclusive é de arremate Se não me engano Preciso conferir a planilha lá E já vou anunciar Quero ver se eu consigo fazer Isso tudo Entre hoje e amanhã Capitular a live Capitular a live Hoje não vai dar Capitular a live Capitular o vídeo E assim por diante Apesar que esse vídeo Não precisava capitular Porque ele já tem Shorts Dele disponível Mas enfim Vou capitular Para ficar melhor Solange Corrade Chegou um pouquinho atrasada Fica tranquila Boa noite Meu bem Marcia Maciel Boa noite Zé Boa noite meus amigos queridos Tudo bem Tudo ótimo Marcia Obrigado Boa noite Como eu disse Eu vou pular a interação De vocês Bernadette falou Eu tenho Isso a minha é separada Glaucia A parte está em viagem Sem internet Quando faço barra Tipo bainha Só monto os pontos assim Com a escova do trama Super rápido Sim Para fazer a mostra também Eva Alves atrasada Fica tranquila Meu bem A live fica disponível A aula Fica disponível Zé Na minha 871 Não tem essa peça circular De borracha Tem escovas E não são retráteis Na 840 também É Nessas máquinas de cartela As máquinas mais antigas Não tinha essa Essa aqui é o basculante De uma 910 Uma máquina bem Posterior a essas Da série 800 Então tem o basculante Com a escova Borracha Do Tuque Retrátil Zé Boa noite Qual a melhor máquina Para trabalhar com fios grossos Tiago Posebon Tiago SK155 Para trabalhar Produzir Né Um número de peças X por mês Não exagerado Porque a máquina Não aguenta Nenhuma aguenta SK155 Uma máquina de fio grosso 9mm Entre uma agulha e outra Trabalha Com tex Até 900 É uma máquina Bem robusta E tem a 260 Tá É Da Lunofix Nova geração Que é uma Uma brother Feito por outra Marca Feito por outra fábrica Mas a cara da máquina É uma brother Tá E é de fio grosso Também 9mm Tá Glaucia Castelo Branco Tem uma 155 Como de paixão É Ah Você estava interagindo Com o Tiago Beleza A Glaucia Esse feito no parte Desmancha Não Não desmancha Tá Com o parte Não desmancha Zé Essas teclas do parte Você pode usar Para arrematar No caso De você franzir O decote Ou uma cava Não Não dá Ivanete É Só montagem de pontos Hoje Arremate Com escova do trama Arremate Não Não faz sentido Tá O arremate Ele sempre vai ser bom Quando ele for Froxo Tá Se você tiver que franzir Por exemplo O final de uma peça Como a gente faz Inclusive com o gorro O que você vai fazer Você vai passar o fio Por dentro dos pontos E aí você não arremata Você só franze Tá bom Denise Alves Boa noite Comprei uma fruntura SRP60 Gostaria muito Que depois você fizesse Uma aula De como acoplar Ela na máquina Ela no fixa SK280 Os primeiros passos De como utilizar A fruntura Denise O que a gente Tá fazendo aqui Hoje Nessa live Nessas próximas lives Inclusive Que vai ser Acho que vai quase Um ano de conteúdo Praticamente De live É um curso De tricô a máquina Do zero mesmo Tá Então tô começando Com montagem de pontos Porém Se você for procurar Nas playlists do canal Que estão disponíveis Aqui Na descrição Dessa live Também Você vai encontrar lá Manejo de máquina E fruntura Lanofix Eu mostro lá A montagem De uma frontura Montagem e regulagem De uma frontura SRP70 FRP70 Na verdade Que é da minha 270 Que é uma máquina Para fio fino Só que é a mesma É a mesma Construção de máquina A única diferença Da minha máquina É que ela tem 250 agulhas Ao invés De 200 agulhas E ela trabalha Com cartela de 30 pontos Ao invés de 24 O resto é tudo igual Tá É uma 280 Com agulha mais fina Com mais agulha E menos espaço Entre uma agulha e outra Mas a regulagem Da frontura Montagem E os passos Iniciais São iguais Tá bom Então você pode Dar uma olhada Lá nas playlists Do canal Já tem disponível Isso daí Isso será Tema de live No futuro Mais lá pra frente Mas se você quiser O vídeo já existe lá É só procurar Manejo Máquina e frontura Lanofix Nas playlists Aqui na descrição Do vídeo Tá bom Fia Souza Boa noite Chega atrasada Fica tranquila Mulher Denise Já olhou no canal Do Zé Tem playlist Sobre a frontura Obrigado Glaucia Comprei lá no fix Há muito tempo Fiz o uso Durante um bom tempo E depois parei Por conta do trabalho Que não me sobrava Tempo para dedicar Ao tricô Mas agora Eu vou poder voltar A tricotar Legal Denise Seja bem vinda De volta então Patrícia Carina Eu nunca usei O pente de montagem Faço o tricô Na máquina Há mais de 40 anos Mas reavalie Quando descobri Mas reavaliei Quando descobri Para fazer Barras dobradas É uma maravilha Pois a gente dobra Encaixa no local certinho Ah tá Entendi Eu vendo Depois vou rever Estou vendo Depois vou rever Vou rever Você fazendo uso Da frontura Mas gostaria de saber Através de um vídeo Que é mais fácil Como acoplar A frontura Da Lanofix Denise Já te respondi Tá bom Tem Eu ensino isso Aqui no canal Já tem vídeo gravado Tá bom Continuando Depois de virar Uma vez Pegaram os pontinhos Um a um Apenas suspendemos As agulhas E elas automaticamente Encaixam Nos pontos Do início Tem que treinar Mas é uma maravilha Apenas encaixar e suspender Todos os pontos É muito melhor Do que pegar um por um Só precisa treino Algumas pessoas Já aprenderam assim E o que facilita muito Facilita Mas aí você tem que Obrigatoriamente Começar com laçada Obrigatoriamente Você não pode Agilizar ali Ou transferir Esse um por um Pra outra hora Do trabalho Mais uma vez Virar assim A Isa faz A Isaura faz Eu não sei Se a Iva faz também Não sei Acho que não Você tem que ter O pente retinho As agulhas da máquina Não pode Estar torta Não pode Senão você vai Ter que ficar mirando De um jeito ou de outro Você vai ter que mirar Dobrar o pente Encaixar e trazer Todas as agulhas Eu nunca vi Você vai trazendo aos poucos Né Sei É um jeito fácil De fazer Mas como eu disse Tem que estar com as agulhas Em perfeito estado E também Os dentes do pente Tem que estar retinhos Não pode estar torto É uma terapia e tanto Eu acho fantástico Eu vou voltar a fazer Essa terapia É difícil sim Mas eu vou aprender E vai ser com a ajuda Dos seus vídeos Obrigado Denise Valeu Obrigadão A minha KR 840 Também tem esse buraco Então não é uma KR 840 Pode ser uma 0,91 Se ela tiver essas linhas redondas Aqui Esse buraco aqui É uma 0,91 Tá bom Ivanete Mas é aí que precisou Substituir O selo dela aqui O único selo Que tem disponível Hoje em dia É da 0,840 Então muito provavelmente Você tem uma 0,91 Aí O basculante dela Você tem que olhar O basculante também Ai gente Quase que eu derrubei O computador Pera aí Olha o basculante Dela também Nesse caso O basculante Tem que ter isso aqui Esse que é o vanizado Da Eugênio 840 Tem vídeo no canal também Tem que ter essa Essa pecinha que sai aqui Se o seu basculante Não é assim Então lamento informar Que sua máquina Sua frontura É um Frankenstein Tem a base de uma máquina E o carro da outra Tá E o braço O basculante O braço do carro De outra Pode ser também Certo Gente é isso Acho que deu pra tirar Bastante dúvida Deu pra inclusive Introduzir pra vocês aí Onde é que eu uso Cada tipo de Enfiação da máquina A próxima aula Eu vou divulgar Semana que vem Na quarta-feira Porque Se tudo der certo Se o exame da minha mãe Fica bom Na terça-feira Ela faz Na segunda Ela faz exame Às seis horas da manhã Que eu entendi Porque tem que ser cedo Agora Não é mesmo? Por que tem que ser cedo? Por que tem que ser cedo? Pra ter o resultado Do exame até o final do dia Pra saber se ela vai fazer químio Na Não vai fazer químio Gente Se ela vai começar A fazer imunoterapia De novo na terça-feira E aí É a uma hora da tarde A gente fica lá Até Uma Duas Três Quatro Cinco Seis A gente vai ficar lá Até umas seis horas Mais ou menos São cinco horas Cinco horas e meia De hospital Pra tomar o imunobiológico Que é o Anticorpo monoclonal É Então não vai ter a live Na terça Porque eu vou estar Aos farrapes Né Então vai ter live Na quarta-feira Quinta-feira Amanhã Inclusive Falando de quinta-feira Quinta-feira Amanhã tem live Exclusiva pra membros Tá Live pessoal de membros Teve um cancelamento Essa semana Ai meu Deus É Que eu acho que não foi cancelamento Na verdade é aquele negócio Do cartão Enfim Tá Não vou ficar cobrando Ninguém Não vou Eu preciso Eu realmente Preciso Eu vou lançar Uma nova apostila Vai ser uma peça Maravilhosa Tá Uma peça fácil De fazer É Uma peça Que pula Algumas etapas Eu acho que vai Vocês vão gostar Vai ficar muito bonito Vai ficar muito bonito Tá Até o momento Eu tenho É Até o momento Serão seis tamanhos Tá É uma peça de adulto Né Não é uma peça de criança Tá Eu acho que vai ficar muito bonito Muito bonito mesmo Ela vai trazer alguns conceitos Que eu quero trazer Vai ter uso de frontura Tá gente Vai ter uso de frontura Porém Você pode substituir Se você quiser Não dá pra Ou melhor Não precisa fazer Tudo com frontura Tá É uma coisa que inclusive Eu acho que eu vou Tentar abordar Na apostila De alguma maneira Tá Mas Assim É Dá pra você fazer uma barra Alguma coisa Que fique Fique interessante Tem que remalhar manualmente Mas dá pra fazer Dá pra fazer Tá É uma peça de meia estação Não sei se eu tô falando Tô falando muito Glaucia Fala aí pra mim É uma peça de meia estação Que vai É Trazer algumas Umas novidades aí pra vocês Eu espero que venda Sinceramente gente Espero que venda melhor Tá Porque Real Real Eu Não deixei de trabalhar Por conta do canal Tá Eu deixei de trabalhar Por conta do tratamento Da minha mãe Porém Eu estou me dedicando ao canal Essas últimas semanas Foram complicadas Porque eu fiquei doente Porque Teve carnaval Eu fui me divertir Eu precisava desanuviar Eu precisava desopilar mesmo Gente Eu tava Eu tava com uma Sabe Né É Talvez por isso a dor de garganta Também Né Bebi Ah Fazer o que E aí Vai Vai voltar A constância do canal Tá Mas Vale lembrar Que eu estou me dedicando Exclusivamente ao canal E aos cuidados Com as outras tantas responsabilidades Aqui da casa Que são minhas também É E tem algumas coisas Que eu preciso fazer E as apostilas Gente São São maneiras de financiar Essas coisas Então eu preciso Que as pessoas Comprem as apostilas Preciso mesmo A apostila No caso Que tem do vestido É vazer Eu vou falar novamente Como é que compra a apostila Tá Então primeira coisa Faz um pix Pra essa chave aqui Tá Que é o Nubank É meio que a conta do canal Tá Mas não é do canal Especificamente Eu ainda vou ter que abrir Uma empresa Logo logo Né Tudo bem Tá tudo certo no universo É Espera só um minutinho Gente Oxe Eu hein 500 mil coisas Bom Pra comprar a apostila Do vestido é vazer Com 8 tamanhos O tamanho 3 meses Até o tamanho 10 anos São 3 meses 6 meses 12 meses 2 4 6 8 10 anos São 8 tamanhos Do vestido Tá É um vestido Feito em barrados Tem um barrado Rendado embaixo Bonitinho Né Quem já assistiu as lives Sabe Logo logo O pessoal tá saindo aí Com as suas peças Já prontas E vão me mandar foto Eu vou começar A inclusive rodar É Aqui na Se o pessoal autorizar A imagem das fotos A imagem das peças Aqui na live Tá Tem grupo exclusivo De whatsapp Pra quem compra a apostila E vai ter live exclusiva Na verdade Uma live mais privada Pras pessoas que Compraram a apostila Em breve Muito provavelmente Na semana que vem Ou na próxima Tá O canal O canal não Mas o grupo Do whatsapp Que vai ficar disponível Por dois meses Eu acho que eu vou Deixar mais tempo Justamente pra gente Não 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 perder Ivanete Obrigado pelo Superchat Meu bem Obrigado mesmo É Peraí Teve umas Coisas aqui Que não caíram Pra mim Eu vou responder Mas antes Eu vou falar Como é que compra A apostila Tá Deixa eu só Achei aqui Peraí Esse disco De borracha Do braço É igual A da escada Não Não é igual Cumpre com a mesma função Mas não é igual Não dá pra colocar O dela aqui Nem o daqui lá Tem diferença De medida Tá bom Ivanete Qual o melhor fio Pra melhor roupinha De bebê Peraí Fia Souza Zé Qual o melhor fio De linha Qual é o melhor fio De linha Pra roupinha De bebê Seridó Da Lansu Três ou quatro fios Você pode usar É um fio maravilhoso 50 acrílico 50 algodão Antialérgico E assim Gente Tem como marcar Lansu Nas coisas Que eu falo Tem como marcar Se vocês tem como Falar Por direct No instagram Se vocês tem como Mandar e-mail Eu só falo De Lansu aqui Se vocês falarem De mim No e-mail Etc Eles podem Abrir a possibilidade De apoio pra mim Então Precisa ser uma coisa Que vocês também façam Não tô cobrando Só um recadinho Tá bom Porque eu já mandei E-mail pra eles Algumas vezes Vou mandar de novo Zé Se eu comprar o carro Da Frontura KR850 Eu posso usar Na Frontura KR840 Eu não recomendo Tá Não recomendo Não recomendo Não Eu acho que são Fronturas de Épocas diferentes Fabricadas em tempos Diferentes Inclusive Pra máquinas Diferentes Ah Zé Mas quer dizer Então Que não é Intercambiável É Mas é assim A Frontura 850 Funciona na 840 Não é A Frontura 840 Com carro Da 850 Com suporte Da 820 Tá Então Eu não Eu não faria isso Tá bom Agora Não significa Que não dá certo Não significa Que não dá certo Uma coisa importante Quem tem esse buraco Aqui Que quer comprar Dá pra comprar Só as pecinhas Tá Só comprar o carro Inteiro Só que é importado Zé Paciência Amor Fé E companheirismo Com a Dona Salete Ela precisa disso Como nunca Neste momento Gratidão pela live E parabéns sempre Boa noite a todos Boa noite Rosane Não Zé Pode falar Glaucia Esse carro tem No Ebay E no AliExpress É mais barato Do que comprar A Frontura completa Sim Mas o seu carro Tem o furo Do botão Lili Se tiver É só comprar O mecanismo Se é mais barato Foi o que eu acabei De falar Tem os dois furos Um de cada lado Sim Tem o Lili Viu Mari Xena Por que Por que Que tem que ser Gmail Porque O e-mail De quem tem Quem comprou a postila Tem que ser Gmail Porque primeiro Usuário de Youtube É Gmail Ah Zé Mas eu tenho a minha conta Do Yahoo E eu fiz com o Yahoo A trouxer O Gmail já mudou isso Em algum momento Se você não mudou É assim Eu acho que não tem Mais essa coisa Eu tinha um Hotmail E fiz a conta No Gmail No Youtube No Youtube No Youtube Quem tem lá Sabe dos comerciais Porque assim Vamos lá O Youtube era do Google? Não O Youtube comprou Ou melhor O Google comprou o Youtube Tá Por que que tem que ser do Gmail? Resolvendo Explicando mais rapidamente Porque senão você não recebe A notificação Não recebe o e-mail Notificando a live privada Pra quem comprou A postila Se for e-mail do Terra Do UOL Hotmail Da onde for Não vai receber Porque é dentro do ambiente Do Gmail Do Google Por isso que tem que ser o Gmail O Gmail é o e-mail do Google O Youtube é a plataforma de vídeo Do Google Então tudo tem que ser feito Através do e-mail Do Gmail Tá bom? A Glaucia Ah Fizé Eu uso Eu sei que você usa Mulher O que O que O que eu estou dizendo aqui? Vamos lá O que que eu quero dizer com isso? Só pra Pra não ficar assim Ah Mas a Glaucia É Segue o Zé E etc Usa Ele já deve ter falado isso pra ela E provavelmente ele falou Que não pode Não é isso gente Vamos lá Eu não posso Me Responsabilizar Aqui De falar Use o carro Da Frontura Eugin 850 Na Frontura Eugin 840 Eu não posso Por que? Pra isso virar Eu uso a Frontura Lanofix Acoplada na máquina Eugin Com o carro Da máquina Toyota Aí eu pego uma peça Da Superba Não custa gente Sabe aquela história Quem ouve uma história Sempre aumenta uma frase? É isso Tá? Não é que eu estou dizendo Que não vai funcionar Que não pode Que não vai Que vai estragar a máquina Que é impreterivelmente Proibido Não pode De jeito Não Não é isso Pode funcionar Como funciona com a Glaucia Como Se eu pegar esse carro aqui Colocar numa outra Uma 840 Vai funcionar Como se eu colocar Numa 850 Vai funcionar Mas eu não posso dizer Que isso é regra Da mesma forma Que eu não posso dizer Que é regra É tirar a escova do carro Tá? Entenda isso Glaucia Não é que eu estou dizendo Que você está fazendo errado Não É que não é regra Tá bom? Solange Obrigado pelo superchat Meu bem Obrigado mesmo Rosane Mello Ai moro perto da Lansu Será que tem que ir até lá Falar com eles? Uai Fica à vontade A Rosane mora perto da Lansu Se eu quiser Era eu morar lá É verdade Eu uso pra fazer o jacar na frontura É Porque o Lili Dá pra fazer o jacar Gente Eu tenho uma live Da Lanofix Sobre isso Sobre o Lili Que dá E o Jim É a mesma coisa Preciso comprar as peças Preciso comprar as peças Vamos lá Enrolei e não falei Como é que compra a postila Né? Como é que faz? Gente Você faz um Pix Pra esse QR Code aqui 50 reais o Pix Zé é muito caro a postila Gente São 8 receitas Tá bom? Foi feita uma por uma Tá? Então assim Tem um trabalho ali E afinal de contas Eu preciso também ganhar Talvez a próxima postila Seja o mesmo preço Menos receitas Mas é o mesmo preço Porque O trabalho da peça O desenvolvimento Sabe? Tá bom? Não adianta eu pegar Ah eu vou vender por 20 reais E eu tô pegando meu trabalho E tô desvalorizando ele E vocês sabem Que eu sou a primeira pessoa Que fala que tem que valorizar O trabalho do Tricó Máquina Tá? Sou o primeiro Então você faz Ahn Olha lá Prefiro o carro da minha frontura Desliza melhor Porque esse daqui É um pouquinho mais justo O trilho dele É um pouquinho mais largo É por isso que eu falo Entendeu? É por isso que eu falo Esse aqui Ele tem um encaixe diferente Ele tem uma Sabe? Tem um trilho aqui na frente Que é diferente Ele funciona Ele encaixa Mas é um pouquinho diferente Tá? Ahn Vamos lá Faz um Pix de 50 reais Pra este QR Code aqui Ou se não pra chave Que é meu e-mail Que tá na descrição Dessa live Depois você vai reunir Comprovante Nome completo Data de nascimento E e-mail Do Gmail Comprovante Nome completo Data de nascimento E um e-mail Válido Do Gmail Lembrando Você vai receber Sua apostila Nesse e-mail Se não Não recebe Tá? E manda no seguinte Número de WhatsApp DDD 11 9 3047 8489 Então DDD 11 9 3047 8489 É o WhatsApp Inclusive Que é Onde tem o grupo De apoio Da apostila Tá bom? Então se você quiser comprar Essa apostila Ah A Vilma Alexandre Tá falando A apostila é muito barata É Isso eu sinto que O encaixe é diferente É Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ai gente Deixa eu ver o negócio aqui Não Não E é isso gente Tá bom? Acho que Terminamos a nossa aula de hoje Uma hora e meia de aula É Você que tá assistindo a aula E depois Considere Se você aprendeu alguma coisa Se você Renovou teu conhecimento Considere fazer um pix Considere fazer um superchat Numa próxima live Considere fazer um valeu demais Considere fazer parte do apoia-se Se você puder Tiver no coração E tiver dinheiro no bolso Faça isso Tá? Porque vai ajudar o Zé A continuar fazendo esse trabalho aqui Zé Tá todo mundo meio apertado Tal Gente É assim Eu chego em bastante pessoas Né? É Eu não posso dizer Que eu estou decepcionado Com a venda das lives Das apostilas Mas assim Teve um público de De usuários únicos Né? Que assistiram a live De lançamento Que é infinitamente maior Que o número de pessoas Que compraram Eu sei que não tá fácil Pra todo mundo Mas considere Que você tá tendo em mãos Ali o material Que você vai poder Produzir as peças E também vender Tá? E Pra este Vídeo aqui Pra esta live Que é uma aula Foi uma aula Né? O começo de um curso De manejo de máquinas de tricô Considere também Fazer uma contribuição Porque afinal de contas Você tá tendo uma aula É De quase que particular Né? Onde mostra-se detalhes Onde explica-se as coisas Onde se gasta É Tempo Principalmente Pra fazer um conteúdo Legal pra vocês Tá bom? Então semana que vem Tem mais aula Amanhã tem aula Tem aula não Amanhã tem live Exclusiva pra membros Na semana que vem Gente eu quero ver Se eu consigo Sim Fazer uma live Extra Tá? Mas é uma live Que Vai ser quase Que uma live solidária Vou adiantar aqui Que é pra depois Ninguém me xingar É o seguinte gente Eu Realmente Preciso resolver Realmente Preciso resolver O problema Que eu tenho De infiltração Aqui Eu orsei Uma solução Que é Ipermeabilizar O telhado Fica caro Trocar o telhado Fica caro E assim Se a coisa Não ser resolvida Tipo Antes da próxima Temporada de chuvas Eu temo Que eu não vou ter Mais lugar Pra fazer o canal Tricotando com o Zé Por que Por que Eu Gerenciei as coisas Aqui Evitando que as máquinas O equipamento Ficassem expostos Mas isso está começando Eu estou tendo Demonstrações De que isso vai Piorar E que talvez chove Em cima de máquina E aí Chove em cima do meu piano E aí vou ter que tirar Tudo daqui E eu não vou ter aonde fazer Eu simplesmente não vou ter Aonde transmitir minhas lives Que eu não vou fazer na sala Não vou fazer no quarto Da minha mãe Não vou fazer no quartinho Porque a estrutura Tem que ficar lá fora Eu não quero que nada Meu fique lá fora Eu vou desmontar tudo E vou parar o canal Porque não vai ter aonde fazer Talvez eu faça só lives Mesmo pra dar oi gente Então Eu quero Lançar a ideia pra vocês Pra aquelas pessoas Que podem também Tá Eu pensei em fazer isso Ai O pessoal fazer Organizar alguma coisa Por mim Não eu fazer diretamente Mas então provavelmente Eu vou fazer uma live extra Na semana que vem Pra explicar isso Vai ser uma Um tipo de colaboração pontual Essa colaboração Vocês vão ter saldo De colaboração Eu não vou dizer pra quem Ou melhor Quem doou Tá Mas eu vou dar saldo Vai ter meta Meta não Mas vai ter um total lá Ó gente Chegou nesse total aqui Obrigado Vou fazer o negócio O canal continua Lindo, maravilhoso Ou se não Vou fazendo Enquanto vai caindo a grana Não vou depender Exclusivamente da ajuda de vocês Mas vou depender De Em parte Da ajuda de vocês Em parte da verba Que vai vir Do Das apostilas Então vai E de lives Solidárias Que eu vou chamar de lives solidárias Pra arrecadar mesmo Gente Vou ser bem sincero Sabe Bem sincero mesmo Tá Por quê? Porque estou dedicando meu tempo Que eu poderia trabalhar Até dentro de casa Em home office Que tem vaga pra isso Tá Eu poderia dedicar esse tempo Trabalhando em casa Fazendo home office E esquecer o canal Esquecer o tricô a máquina Eu não quero isso Esquecer o tricô a máquina Nunca Mas Não fazer mais o canal Se eu tiver que trabalhar Mesmo que home office Pra Custear as coisas Essas coisas É Eu não vou fazer apostila Eu não vou fazer live Inviabiliza Sabe E eu não quero que inviabilize Então Pra que a coisa aconteça mais rápido Pensando num razões Pra Para acreditar da vida Um perfil que eu sigo Por indicação da minha terapeuta Eles fazem vaquinhas Etc e tal Eu já até escrevi pra eles Tá gente É Pra que Porque assim É uma grana que não Não Eu vou ser sincero Sabe gente Assim Eu junto grana pra fazer isso Não vou dizer que não Mas é muito pouco Muito Muito pouquinho Porque Eu imaginei Por exemplo Dessa apostila Que vendesse Pelo menos Sem exemplares Pelo menos Não que eu esteja triste Com o número que vendeu Hoje Tá Mas sem exemplares Era uma grana Que eu ia falar assim Nossa É uma grana grande Não é pequena não Só fazer as contas Sem exemplares Eu ia falar assim Nossa Essa grana aqui Eu vou pegar Uma parte Vou colaborar com o pagamento Das contas E a outra parte Eu vou guardar Todinha Pra resolver o problema Tipo Se a próxima apostila Vender um número Como esse E aí a outra Vender A outra Vender Com três apostilas Eu faço o problema Resolvo aqui o problema Pelo menos Para de entrar água Quando chove Dentro do meu quarto Em três lugares Agora Um, dois, três Quatro lugares Tá Zé Mas o que aconteceu O que aconteceu É uma sucessão de coisas E tem a ver com o vizinho Que construiu a casa Que assim Eu não tenho tempo De esperar um processo acontecer Numa prefeitura da vida O cara vai ter que desmontar A casa do lado Já não vai mais nem Não são os mesmos proprietários São proprietários diferentes O proprietário dessa casa aqui Que foi onde piorou Bastante o problema Era um Como é que eu vou descrever Como é que eu vou descrever O que o cara é Covarde Começa daí Então assim Poderia tomar outras atitudes Poderia Mas também não quero Sabe E outra É uma coisa que assim A ideia Dependendo de Daí eu vou mandar fazer o orçamento Do telhado todo Trocando tudo Trocando tudo E colocando Fibrocimento Não vou colocar cerâmica não Porque fica um absurdo Fibrocimento Ou se não Aquelas que é eternite Mas que não tem mais amianto Que aquelas lá também Dá pra você Impermeabilizar elas Com um produto mais barato Então você já coloca A telha impermeabilizada Lá em cima Dá pra fazer Porta de acesso Pra caixa d'água Enfim Tá Então eu vou colocar Uma solução mais barata Né E que é mais rápido também Fica melhor Eu acho Sabe Ah Daí tem um outro negócio Pra fazer lá embaixo também E eu quero É pra isso Sabe Ah Um chato de galocha É do vizinho Carlin É Né É E Sério Sabe gente Porque Apostila Vem também Pra isso Então assim Já tô fazendo outra Já tô pensando na próxima Então essa é uma peça feminina De meia estação A próxima vai ser uma peça masculina Ah Depois vai ter uma peça unissex É Aí eu vou Acho que voltar com uma coisa de bebê Né E Já Trabalhando antecipadamente Pra próxima estação Então O que eu quero no verão que vem É ter Apostila Até O Shibio Fazer bico Tá Eu quero ter apostila Gente Sério Vai ter umas apostilas Que eu vou lançar É Com três receitas só Essa é uma apostila mais baratinha Muito provavelmente Porque ela vai estar atrelada a vídeo Também Né E Que eu vou dar uma Uma chacoalhada aí Tá Mas é o ano que vem só Ah É verão do ano que vem Tá Verão do ano que vem Então Carmen Eu até estudaria o direito da vizinhança Etc Só que assim Aqui Vamos lá O que que de fato aconteceu Só pra vocês entenderem Rapidamente Tá Não é só um problema do telhado Mas Ele foi agravado por isso Aqui As casas são construídas É Foram construídas Nas décadas de 80 Né Loteamento Tá Casa Acho que aqui era a CDHU Se não me engano Que construiu Era uma outra companhia Dessas grandes Da época De 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 Habitação Popular Né Casa de dois dormitórios Sala, cozinha, banheiro Uma casa ampla Um terreno amplo Né Eu acho que depois que resolver Tudo isso aqui Que a coisa fica mais confortável É E outras coisas melhorarem Também como equipamento Etc E tal Eu quero construir lá no fundo Dá pra erguer uma outra casa Aqui atrás Em cima, né Um sobradinho Um sobradinho, né É uma edícula É uma edícula com dois andares Uma edícula boa Né Com dois andares Ainda dá pra manter o jardim Né Dá pra fazer essa edícula com varandinha Sabe Fazer lavanderia Num dos cômodos de baixo Fazer O Nesse cômodo No outro cômodo do lado Que dá pra fazer assim Um cômodo do lado do outro, né É Fazer Uma Um depósito Alguma coisa em cima Fazer meu estúdio Meu ateliê Né É Mas isso é um sonho Tá Isso é um sonho Tá É O que que acontece O cara aqui do lado Quando ele construiu A casa tava construída Mas eles foram construindo Que nem eu tenho Um quartinho aqui fora Que é o agregado Vamos chamar assim O puxadinho Esse daqui Se você olha no Google Earth A casa dele O quintal dele Não tem coberta Não tem área aberta O meu tem Aqui atrás é aberto Do lado da Da casa Depois do quartinho aberto Tem uma coberta Que é pra carro, né Mas a gente não tem E lá na frente é aberto Na frente da casa também é aberto Aqui do lado Tudo coberto Tudo tem telhado A do lado Tem telhado E tem uma 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 Que também acho que é o problema Construiu uma laje Gigantesca De fora a fora Que deve ser super legal Fica churrasqueira Eu acho que é legal Não tô dizendo que é ruim Porém Os terrenos E a construção dessas casas Os terrenos Aqui esse terreno Não foi dimensionado pra isso Não foi Então o que você tem hoje É uma sobrecarga nos terrenos Então a minha casa tem Trincas estruturais Tem rachadura Uma série de problemas E que assim Se eu for acionar Esse cara agora Ele vai procurar A responsabilidade Do primeiro Do cara Do primeiro cara Que construiu alguma coisa Aqui Não vai encontrar Porque não tem registro Não tem nada Vai ter que demolir A casa do cara Ou que construiu Além Porque não tem abitse Aqui do lado A mesma coisa Eu não quero isso Para as pessoas Ah Zé Mas elas Perjudicaram a sua casa A casa deles Também tá prejudicada A minha casa Tá rachada Mas o cara Do lado Que construiu Esqueceu de uma coisa Uma casa grudada Na outra A casa dele Também tá rachada Também tá O platô da casa Não segura Não adianta Você desloca A massa do terreno Tem algum engenheiro aí Que pode me Sabe Eu conheço um engenheiro Que olha pro muro E fala Aquele muro vai cair Daqui 10 dias E o muro cai Entendeu Eu não vejo nada disso aqui Eu não sou engenheiro Mas eu não vejo nada Desse tipo de problema O que eu vi aqui Foi que por acúmulo de água Caiu a caixa da laje Do quartinho Um pedaço Né Um pedaço considerável Inclusive bem grande Mas é só isso Né E aí o que eu vou mexer Vou mexer no telhado Todinho da casa Vou mexer no telhado Do quartinho Muito provavelmente Redimensionar ele Fazer de outro jeito E tem uma coberta ali Que fica Um pedaço coberto Que é pra cachorra Que eu também quero Esse daí Eu acho que eu vou fazer Eu mesmo Tô pensando Até pra testar Sabe Até pra ver Ai será que de repente Eu consigo fazer O telhado da casa Duvido Mas vai Vai que né Aquele lá Eu quero fazer eu Que é comprar madeira Comprar telha Colocar no lugar Pregar tal Não sei o que Mandar fazer o roof E acabou Não tem código de obra Não tem código de obra Não tem nada aqui Não tem nada aqui não Gente Os caras colocavam Placa falsa na obra É isso Eu acho que o daqui Teve engenheiro O daqui teve Teve um mais pra baixo Na casa Que esteve Placa com o nome Do engenheiro Tudo não sei o que Agora se você olhar A obra que foi feita lá O cara rasgou As paredes da casa Todinha Todas as paredes Rasgou E fez coluna Pra sustentar O andar de cima Essa teve engenheiro O cara rasgou Eu lembro disso O cara rasgou As portas E rasgou a lateral Em volta da casa Inteirinha Pra fazer o que Essa casa não tem Baldrame Fazer a volta Da casa inteirinha Essa casa acho que é Contrapiso E construiu em cima Por isso que ela trinca Por isso que ela racha Muito fácil Ela não cai Mas ela trinca E racha Muito fácil Aí sim Só que o cara Deve ter gastado Sinceramente Bati no microfone Eu não gastaria Esse dinheiro aqui Tá Não gastaria Aqui eu só gastaria Uma grana alta Pesada Se eu pudesse Comprar a casa do lado E comprar as duas do fundo Passa um tratorzinho Em cima de tudo Aqui um terreno Mais pra baixo Né Então aqui eu tenho Um declive Tá Nesse terreno Nesse patamar Mais alto aqui Eu ia levantar Tudo bem gente Eu tô falando Dos meus sonhos Aqui com vocês Eu ia levantar A casa Todinha Uns 80 centímetros Do chão Então fazer Uma estrutura Que levantasse A casa Ficasse um vão Mesmo Livre Livre Mesmo Não sei como Que faria isso Mas Eu queria a casa Longe do chão Toda a varandada A casa Talvez você faz Uma estrutura Em volta Não sei Enfim Toda a varandada A casa A piscina No fundo Com a O lugar Pra estacionamento Porque aqui do lado Vai passar só um carrinho Só o carro Lá atrás Dá pra Abre pra dois Que vai ter mais uma Né A piscina aqui no fundo Churrasqueira E etc e tal Né Porque dá o que Esse terreno Tem oito de frente Então ficaria com dezesseis Por vinte e cinco De fundo Acho que é vinte e cinco Ou trinta Não lembro Como é que é o lote aqui Mas é oito de frente Por vinte e cinco Que seja Então ficaria dezesseis Por cinquenta Né É Eu Sério Eu Nossa Botava no chão aqui Construir uma casa Ou Numa outra Numa segunda opção Faria um prédinho Desses prédinhos Que agora em São Paulo Tem bastante Que são prédios De quatro Cinco andares Com habitação popular Aluguel Barato Não vou falar Que isso é talvez Uma vingança Ah é Faria Faria uma Mas daí eu estaria Morando em outro lugar Né E aí sim Se tivesse uma grana pesada Eu faria isso Mas aqui ficaria sendo Uma casa pra Veraneio Sabe Uma casa de Ai vou lá Ih Não faria isso aqui Né Então assim Eu quero pelo menos Morar melhor E aí depois que resolver Todo esse problema Começar a fazer as coisas Dentro de casa Pintar Reformar as paredes Colocar gesso Rebaixar Colocar chanca Colocar as luzes Próprias pra estúdio Já Ter tudo fixado Aqui dentro Né Ter feito minha loft bed Meu escritório fica embaixo E assim por diante Não Aqui suporta Porque é Mais leve Compartilha assim Sonhos se realizam Quando um anjo aparece De repente Os anjos estão aqui Que assim seja Carmen Obrigado Que assim seja Quando for trocar o telhado Se informa se a sua estrutura Suporta o novo modelo de telhado Tipo de inclinação E etc Inclinação eu acho que suporta Porque a inclinação Da telha de fibra ou cimento Aquela ondulada É menor Né Então a inclinação é que dá O que dá pra fazer O que vai ter que fazer É roofing toda Toda estrutura Pra não fazerem Pra não fazer com os outros Que fizeram comigo O que fizeram aqui Foi levantar uma parede do lado Era uma água do telhado O cara levantou uma parede no meio E o roofing colocou aqui Colocou que nem o Né E Entendeu Vou dar uma levantadinha Só pra testar um negócio Ah tá Ah melhorou Ah E é isso gente E aí Eu acho que na semana que vem Vai ter uma live extra Justamente pra pensar nisso Pra conversar com vocês Sobre isso também Tá bom Vamos em frente Sempre Sem parar Sem olhar pra trás É Enfrentando as coisas Que vêm por aí Trabalhando Mas também se divertindo Trabalhando Mas também Vivendo momentos especiais É E um dos momentos especiais Tá no meu trabalho Que é estar aqui com vocês De verdade mesmo Tá gente Foi bastante né Hoje até Quanto tempo temos de live Uma hora Dias horas de live né Eu vou capturar essa live Pra deixar o conteúdo separadinho Vou capturar o vídeo também Vou deixar no vídeo A descrição da live E na live a descrição do vídeo Que já tá Tá bom É isso Muito obrigado pela presença de vocês Obrigado por toda a colaboração Que veio até agora Beijo no coração de vocês Membros Amanhã tem live com vocês Tá Vou divulgar amanhã Durante o dia Tá bom Então vai ter live com vocês amanhã Pra gente finalizar aquele assunto Já que era rendado E já Começar a proposta De novos assuntos No nosso grupo ali Vamos chamar de grupo de estudo Talvez Vamos Vamos chamar Tá bom Beijo no coração de vocês Semana que vem O Zé tá de volta Com live aberta Fiquem bem Bom final de semana Espero que vocês tenham tido Um ótimo carnaval Eu tive Beijinho Até semana que vem Deixa eu posicionar um negócio aqui Tchau tchau Fui Tchau 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 Obrigado.